Tem dias que acordo tão cansada Sinto o peso das minhas escolhas Ontem vaguei por ruas erradas E num vazio lembrei de coisas Das manhãs de domingo O sol bate na corda do volta da feira Abrindo um sorriso Mexi nas sacolas de fruta E puxei assunto contigo Você deu as costas, eu disse Cuidado, flores tem espinhos Devia ter entendido A mulher que eu me tornei Pustou muito caro, não vou negar Noites em que sussurrei Pro vento soprar tudo pro lugar Vejo o quanto ganhei E descobri ser o meu próprio lar Hoje você é de ninguém Mas chora por não se libertar Mas chora por não conseguir se libertar Eu quem peço perdão E desejo a ti evolução Eu quem peço perdão Por ter seguido o coração Eu quem peço perdão Espero que um dia entenda a minha decisão Eu quem peço perdão E desejo a ti evolução Eu quem peço perdão Por ter seguido o coração Eu quem peço perdão Espero que um dia entenda a minha decisão E desde que foi com as suas malas Eu tenho encontrado alguns caras Não duram mais que três semanas Sempre me lembram coisas suas Um deles o modo de falar O outro o teu jeito de andar Até a forma de me enganar Dizendo coisas absurdas Mas todos tinham em comum O medo de eu não depender De nenhum deles Como um dia depende de você Minha mãe quem dizia Não existe herói, te criei rainha Não dei espaço pra quem não sabe Lidar com as bem resolvidas A mulher que eu me tornei Custou muito caro, não vou negar Noites em que sussurrei Pro vento soprar tudo pro lugar Vejo o quanto ganhei E descobri ser o meu próprio lar Hoje você é de ninguém Mas chora por não se libertar Mas chora por não conseguir se libertar